Mesmo que você não seja uma pessoa supersticiosa, certamente já ouviu falar que agosto é o mês do desgosto. Não, creio que seja só superstição mesmo. Desde pequeno o que o pessoal comenta sobre isso, né, disse que esse mês de agosto é o mês de desgosto, mas pra mim não. Para o técnico em segurança do trabalho, Remy Lopes, agosto pode se transformar sim no mês do desgosto para muita gente após a volta das férias de julho. Se as pessoas não se planejarem e tiver uma vida financeira planejada, pode sim chegar ao mês do desgosto, tá, porque a pessoa cai muito na brincareira, sai praia, bebedeira e acaba esquecendo a vida financeira. Aí pode sim gerar o mês do desgosto. Essa má fama é antiga. A expressão agosto, mês do desgosto, surgiu em Portugal durante os grandes descobrimentos. Na época, a expressão era casar em agosto traz desgosto. Isso porque as caravelas costumavam partir para o novo mundo nesta época. Quem casava em agosto acabava ficando sem a lua de mel. E as noivas corriam risco de tornar-se viúvas antes de aproveitar a fase inicial do casamento. O oitavo mês do ano, agosto, é dado justamente diante do imperador que, se sentindo enciumado diante do mês de julho, que era dado em virtude do imperador Júlio César, ele também colocou o seu próprio nome no oitavo mês do ano, do ano civil. E esse mês, desde essa origem, uma vez que o imperador não era bem quisto e também tinha o hábito de perseguir os cristãos, então era um mês que as pessoas não tinham como um mês de bênção, um mês de graça na sua vida. Alguns acontecimentos históricos também contribuíram para que agosto levasse a fama de azarento. Hiroshima e Nakazaki, no Japão, foram atacadas pelas bombas atômicas. Hitler tornou-se líder da Alemanha em 2 de agosto de 1934. Aqui no Brasil, na década de 50, o então presidente da República, Getúlio Vargas, cometeu suicídio. Na década seguinte, no ano de 1961, Jânio Quadros renunciou à presidência. Recentemente, em 2014, o candidato à presidência naquele ano, Eduardo Campos, morreu em um acidente aéreo. Então, para nós católicos, não é um mês de desgraça, um mês de desgosto, é um mês de bênção, um mês de graça, que a gente tem a confiança em Deus, aquele que vai estar sempre nos conduzindo, nos abençoando. Apesar de muita gente se dizer incrédulo com os azares do mês de agosto, muitos não se casam, não viajam, não se mudam e não fazem negócios no mês de agosto. A verdade é que as pessoas, acreditando ou não, preferem não brincar com as coisas do sobrenatural. Você casaria, sim ou não, no mês de agosto? Não, não casaria não, porque o pessoal fala muito, né, mês de agosto, mês de desgosto. Pode ser que a minha mulher possa ficar desgostosa, aí eu não queria correr esse risco. Para mim, nunca foi nenhum mês de desgosto, né? Pelo contrário, na minha família não tem só eu, mas tem minha mãe também, que nasceu 13 de agosto. E eu sempre achei um mês normal, nunca fui muito para essa posição de ser negativo, pelo contrário. Eu sempre comemoro muito, né, porque é o dia do meu aniversário.